Pronto, foi dada a partida para o Prix de Royale e eu, Grupo 1 de 2024 na França e Pondro de Paris Longchamp. Vários competidores buscam a primeira colocação. War of Dance por dentro, por junto, a cerca interna até a ponta. Para Thunder Hall, correndo em segundo. Caius Correster, vai em terceiro. Terme of Endermatt, correndo em quarto. Portféu em quinto. Von Ivan, sexto. Sidemen, sétimo. River of Stars, correndo em oito. Oitavo, Grateful, correndo em nono. O Derry, correndo em décimo. Em décimo, em décimo, a primeira, corre Ruggie Sillier. Depois, décimo, segundo. Lily Hart, décimo, terceiro. Ameris, décimo, quarto. Corre Mistral Star, décimo, quinto. E último, Mosaic. E na ponta, Portféu. Portféu tomou a primeira colocação. Em segundo, ocorre Caius Correster. Em terceiro, Thunder Hall. Em quarto, ocorre War of Dance. Em quinto, Terme of Endermatt. Em sexto, ocorre River of Stars. Em sétimo, Sidemen. Em oitavo, Ron, Ivan, nono. Great Fur, em décimo. Vai correndo o Cavalho. Ruggie Sillier. Em décimo, primeiro, Derry. Em décimo, segundo. Lily Hart, em décimo, terceiro. Ameris, em décimo, quarto. Minstral Star. Em último, décimo, quinto. Corre Mosaic. E na ponta, Portféu. Portféu mantém um curva de vantagem. Para Caius Correster. Na segunda colocação. War of Dance. Lá por dentro, encoberto. Em terceiro, Thunder Hall. Corre em quarto, Terme of Endermatt. Em quinto, Rivers of Stars. Em sexto, Sidemen. Corre em sétimo. One Even, em oitavo. Great Fur, corre em nono. Derry. Corre em décimo. Depois, Ameris. Depois, na sequência, Lily Hart. Na sequência, Ruggie Sillier. Minstral Star. E na ponta, Portféu. Portféu é ponteiro. Avança aqui por fora. O Cavalho Caius Correster. Avança por fora. Também o Cavalho, que é o Rivers of Stars. E na ponta, Portféu. Ele mantém cabeça. Avança por fora. Tomou a primeira colocação. Rivers of Stars. Vai dominar o Caio Correster. Corre em segundo. Contorna uma curva de chegada. E entra pela reta final. Na ponta, Rivers of Stars. Caio Scorre. Em segundo, Dermen. Oven, Dermen. Em terceiro, One Even. Correndo em quarto. O Thunder Hall. Corre em quinto. Vários competidores vão buscar a primeira colocação. Segue abanteando. Rivers of Stars. Tem cabeça e pesco. Outra vantagem. Avança. Grateful. Grateful vem com grande ação. E vai avançando o competitor. Grateful avançando por fora. E na ponta, o Cavalho. Rivers of Stars. Vários competidores vão buscar a segunda colocação. Mistral. Start in the hall. Avançando. Grateful com grande ação. Grateful. Dormen. Aqui por fora. Cabeça e pesco. Grateful cruza. Mordisco. Grateful em primeiro. River of Stars. Mistral. Start in the hall. Hoje é Cedere. Cedere. Dermen. Oven, Dermen. Dermen. Oven, Dermen. Oderick. Caio Scorris. Terlida. Hart. Vamos aguardar. Vitória. Aqui por fora. Atropelada. Forte. Correr nas últimas colocações. Grateful. Correr pelo meio do pilotar mais ou menos ali. Grateful. Cruza o disco na frente. No dorso. Christopher Sobelon. Christopher Sobelon no dorso. E o segundo. River of Stars. Que ponteou boa parte da reta final. Mistral. Start aqui por fora. No B25. Tenderhall. Hersey Cedere. Cedeme. Dermen. Oven, Dementia. O nível, Derry.